Inaugurado em 2015, o Espaço Prime oferece serviços de salão de beleza para você, mulher exigente. Ari, o que o Espaço Prime Centro de Beleza oferece? Aqui no Espaço Prime você vai encontrar profissionais especializados para te deixar mais bonita. Cortes masculinos, cortes femininos, nutrição, química, penteado, maquiagem, depilação e micropigmentação. Venha conferir! Além de todos os serviços, o Espaço Prime oferece uma ampla linha de produtos para manutenção e tratamento. Tudo o que você precisa para a sua transformação está aqui. Vem pra cá! Tchau, tchau!